Top 5, presidentes que foram destaques no Brasil. Quinto lugar, Milo Pessan. Esse foi um advogado que nasceu em campos dos Goitacazes. É o patrono da educação tecnológica no Brasil. Fiderou um governo transparente, pacífico e democrático. Quarto lugar, Geisel. Esse foi um dos melhores militares que já governaram. Recebeu o cargo no período mais violento e promoveu a abertura lenta, gradual e segura. Aboleu a censura, revogou o AI-5 e é considerado o pai da energia nuclear. Terceiro lugar, João Goulart. O seu governo foi marcado pelo aumento dos partidos e diversas reformas de base. Ideologia essa interpretada como comunista e levou o Jango a se exilar no exterior. Segundo lugar, Itamar Franco. Esse foi um engenheiro militar que, com sua estabilidade econômica, reverteu as políticas de Córdoba e salvou a democracia recém-conquistada. Terceiro lugar, Juscelino Kubitschek. Esse foi um médico com o seguinte lema, 50 anos de desenvolvimento em cima. Promoveu a maior hipopéia de industrialização de um mandato democrático. Tornou o país autossuficiente em petróleo, aumentando nossa renda per capita em 23%. Deixou o salário mínimo no maior nível real da sua história até hoje. JK entregou um país pacificado e esperançoso, como síntese do mais espetacular mandato que o país já viu.